Olá, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Santa Maria se uniram em um propósito muito bonito. É a Caravana Solidária 2021, que busca arrecadar alimentos não perecíveis e agasalhos para as famílias em vulnerabilidade social. Eu converso com o presidente do Legislativo, o vereador Coronel Vargas, para tratar sobre o assunto e trazer mais algumas informações. Tudo bem, Coronel? Bem, Carol, já agradecendo a todos os telespectadores que estão nos acompanhando pelo canal 18.2, TV Câmara, aberta. Um grande abraço para todos os nossos telespectadores. Coronel, a Caravana Solidária foi uma iniciativa que surgiu há pouco tempo e eu queria que o senhor destacasse a importância dela para a comunidade. Carol, tu falaste uma palavra muito legal aí, que foi uma ação bonita. Sim, por quê? Tendo em vista nós estarmos verificando aqui que várias entidades, vários segmentos da sociedade estavam imbuídos em fazer esse tipo de arrecadação, tanto da questão do agasalho quanto a questão do alimento, surgiu a ideia de nós juntarmos todas essas pessoas e entidades numa grande caravana. Ou seja, todos estando imbuídos na mesma missão para atingirmos um objetivo maior. Então, estamos começando, começamos a divulgação já no sábado que passou e temos aí mais os outros finais de semana durante o mês de junho. Então, muito legal isso envolvendo todas essas pessoas num grande mutirão. Para o público que está acompanhando, é importante a gente destacar, né, Coronel, que essa caravana vai passar pelos quatro cantos de Santa Maria, de norte, sul, leste e oeste, percorrendo e arrecadando. Então, para as pessoas que estão em casa, que não tem como vir até o centro, podem separar também o seu alimento que estarão passando por lá a caravana. Perfeito. Nós vamos anunciar, né, como a Carol falou, nós dividimos, então, Santa Maria em quatro quadrantes, fizemos aí norte, sul, leste e oeste, e durante a semana nós estaremos passando aí com carro de som, com uma moto de som, avisando que a caravana vai estar presente. O que nós queremos da comunidade, Carol? Que a comunidade se programe, a comunidade se planeje para ela juntar este alimento, fazer aquela vistoria no seu roupeiro, aquele agasalho que você não usa mais, deixa separadinho lá. Quando nós passarmos, a gente vai passar lá com moto, com carro antigo, com buggy. Então, todas essas pessoas que estão nos ajudando, nós vamos passar e recolher esse material. São dezenas de entidades parceiras da caravana. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como aconteceu essa união. Olha, foi muito bacana isso, Carol, porque um acabou puxando o outro, né, como uma grande corrente solidária. Então, isso é que nos deixa muito felizes. Não estamos aqui partidarizando, não estamos aqui fazendo nenhum tipo específico de ação, e sim mostrando a união de Santa Maria em prol daqueles que precisam do alimento, aqueles que precisam do agasalho. Duas situações. A primeira, questão do agasalho. Toda questão agasalho vai ser carreada para o CDM, o antigo Farrezão. Lá, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai estar arrecadando todo esse material, separando, deixando todo ele higienizado e fazendo a sua distribuição lá naquele local, via o nosso Secretário de Desenvolvimento. A questão alimento, ele vai ser carregado todo para o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos vai pegar esse material, esses alimentos, fazer a cesta básica, né, confeccionar a cesta básica, montar a cesta básica e fará a distribuição para aquelas pessoas que estão necessitando. Então, todo esse esforço levamos para dois centros que têm uma grande credibilidade aqui em Santa Maria e farão essa distribuição. Além da caravana, nós temos também as caixas solidárias. Eu queria que o senhor contasse para o público e também ensinasse a eles como eles podem participar. Olha só, a questão das caixas solidárias, elas são importantíssimas dentro do aspecto que completa, desta forma, a arrecadação deste material. Onde nós vamos colocar essas caixas? Aquelas pessoas que gostariam de ter a caixa, façam contato conosco, né, aqui pela Câmara de Vereadores. Nós vamos distribuir estas caixas em condomínios, em lojas, né, no comércio em geral. E que essas pessoas, os clientes, as pessoas que queiram colaborar, já podem deixar esse material dentro da caixa e um pessoal nosso, envolvido em toda esta questão da caravana, irá se responsabilizar em buscar esse material e entregar nesses dois pontos. Então, muito bacana isso, porque acaba, Carol, envolvendo toda a comunidade. Aquela que nós não conseguimos atingir de forma direta, nós vamos deixar a caixa. E através dessa caixa, nós podemos arrecadar, né, todo esse material. Perfeito. Então, lembrando a todos vocês que estão em casa assistindo, no próximo final de semana, dia 12 de junho, a Caravana Solidária estará na região sul. No dia 19 de junho, na região leste. E no dia 26 de junho, na região oeste. Mais alguma coisa que ficou faltando, presidente? Carol, o que eu diria agora, para todos que estão nos assistindo nesse momento, que ninguém tem tão pouco que não possa ajudar um pouquinho aquele que não tem nada. Então, vamos colocar aí a mão no coração, como nós estamos provocando todos. E aquele pouquinho que a gente vai dar ali na ponta, vai significar muito, muito mesmo para aquelas pessoas que estão com necessidade hoje. Então, muito obrigado antecipadamente pela fraternidade, pela forma como vocês estão ajudando Santa Maria. E nós estamos aqui facilitando esta ajuda. Então, somente isso, facilitando com esta grande caravana para nós atingirmos o objetivo. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Parabéns, presidente. Parabéns a todas as entidades que estão participando e são parceiras da Caravana Solidária. E você também, que tem interesse e quer participar com a sua empresa, com a sua comunidade, pode entrar em contato aqui com a Câmara de Vereadores, através da presidência da Casa Legislativa. Conversei com o Coronel Vargas, presidente da Câmara de Vereadores. E mais informações vocês acompanham aqui, no canal 18.2, na tela da Cidadania. E mais informações vocês acompanham aqui, no canal 18.2, na tela da Câmara de Vereadores.